Você nunca mais vai precisar plugar cabos nos seus dispositivos para carregá-los. Diga adeus aos cabos e receba o poder do carregamento por indução com o carregador Warners 3.1 Filtre da Gestiva. Fala pessoal, Maicon aqui e é muito bom ter você aqui no canal da Gestiva. Pensa rapidão aqui comigo, quantos cabos de celular você já comprou porque o seu quebrou? E quantas fontes você teve que comprar porque a sua deu pau? Me diz agora, é ou não é uma bosta ter que ficar gastando e gastando grana com isso? Sem contar que muita gente já passou pelo perrengue de danificar a entrada de carregamento do seu celular quando foi plugar um cabo. E o medo que muitos têm de o celular explodir enquanto carrega. Mas chega de falar de coisa ruim porque eu conheço uma forma de você economizar com cabos e fontes para carregar o seu celular e mais do que isso, você não vai ter medo de danificar a entrada do seu celular ou de o seu celular explodir durante o carregamento. Nesse vídeo aqui eu vou te contar as grandes vantagens do carregamento por indução e para isso eu vou te apresentar um novo carregador Warners 3.1 Filtre da G-Shield que vai trucidar todos os problemas e medos que você tem sobre carregamento. Então, bora lá abrir esse negócio. Seguinte, vou abrir aqui então e mostrar o que vem nessa embalagem aqui, tá? Já danifiquei a embalagem, eu sempre faço isso. Preciso de um canivete para fazer isso. Vamos lá. Manual. Vem um cabo USB-C padrão aqui para ele. E o bonitão está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, todo embaladinho, bonitinho. E esse aqui é o cara. Acredita? Acredita que esse aqui é o carinha? Tu vai ver como é que esse negócio fica. E aqui só mostrando para vocês o manual, vem com as principais informações dele aqui sobre cuidados, especificações, tá? Tem até um perguntas aqui, né? Caso tenha algum problema. Então é isso. A primeira coisa desse carinha aqui é que ele é super compacto. Olha só. Parece uma carteira, né? E até dá para carregar no bolso. Olha só. E quando a gente abre, olha só como é que ele fica, ó. Caramba, velho. Muito top. Cara, muito compacto e, ó, vou até carregar aqui na jaqueta, ó. Ó, a grande vantagem desse negócio aqui é você carregar três dispositivos de uma só vez. Até por isso o nome 3 em 1 filtro, né? Tá. Pode parecer óbvio, mas deixa eu te explicar mais a fundo o que cada um desses módulos dele aqui faz, beleza? Cada módulo aqui é dedicado para um dispositivo. O central, o principal, ele é de 15 watts e é dedicado para o smartphone, né? E atualmente vários smartphones têm o suporte para o carregamento para indução. O iPhone é a partir do 8, a linha S da Samsung é a partir do S6, a linha Z Flip, a linha Z Fold da Samsung. Motorola tem o Edge 30 Ultra, o Moto X, Xiaomi tem a linha MI, o 12, o 13 e tem vários em outras marcas e você pode pesquisar aí se o seu modelo tem ou não o suporte para o carregamento por indução. Esse módulo da esquerda é dedicado para carregar os fones que possuem suporte ao carregamento por indução, como é o caso de alguns AirPods, do Galaxy Buds, o Black Dynamic da G-Shield. E no módulo da direita você carrega o seu smartwatch que tem o suporte ao carregamento por indução. Antes de falar para você quais são as potências de cada um dos módulos, deixa eu falar que o 3 em 1 Filter tem o suporte para o carregamento rápido, claro que com a fonte e o cabo recomendado para isso e daqui a pouco eu falo alguns para você. E ele tem proteção contra variação de voltagem e superaquecimento, o que é extremamente importante para impedir que o seu dispositivo seja danificado com qualquer uma dessas situações. E é o seguinte, cada um desses módulos aqui tem uma potência diferente. O módulo central tem a saída máxima de até 15 watts e é ele que vai fazer o carregamento do seu celular. O módulo para carregar os seus fones possui 3 watts de potência e o módulo para carregar o seu smartwatch é de 2,5 watts. Eu vou ligar ele aqui no computador mesmo só para te mostrar uma coisa. Vou até tirar aqui para você ver um esquema. Você pode ver que ele tem luzes no módulo central e no módulo de carregamento do fone. E o interessante nesse carinha aqui é que no módulo do smartwatch tem um interruptor touch que você apaga e acende as luzes. O bom do carregamento sem fio é que os seus dispositivos vão resistir muito mais ao uso diário. O seu celular vai ter um desgaste menor porque você não vai ficar plugando cabos nele. E além de resistir mais porque você não vai ficar plugando os cabos, ele vai resistir mais também porque ele não vai ficar superaquecendo durante o carregamento. Os celulares se aquecem muito menos durante o carregamento por indução. Outra coisa que você vai desgastar menos são os fluxos dos seus cabos que você não vai precisar ficar plugando toda hora. Uma outra coisa é que é muito menos provável você tomar um choque elétrico ou seus dispositivos sofrerem uma alta descarga elétrica. Justamente porque você não está plugando cabos nos seus dispositivos. Nesse carregador por indução aqui mesmo, você carrega três dispositivos usando apenas um cabo e uma única fonte com um único USB. E me diz se não é uma grande vantagem você ter mais organização na sua mesa onde você for usar esse carinha aqui. Não, acaba com esse negócio de enfiarada, espalhada para tudo quanto é lado em cima da mesa de trabalho, né não? E no caso do 3 em 1 filtro é que além de carregar três dispositivos de uma só vez, ele serve também como uma maravilhosa peça de decoração para você colocar na sua mesa de trabalho ou na sua mesa de cabeceira. Óbvio que uma peça de decoração muito útil para o seu dia a dia. E ele na sua mesa de cabeceira você até pode considerá-lo como um abajur com suas luzes de apoio noturno que você pode ligar ou desligar usando um interruptor touch. E eu não posso me esquecer de falar com você do suporte ao carregamento rápido que o 3 em 1 filtro ele possui. E para você desfrutar do melhor carregamento rápido, é muito importante você utilizar fonte e cabo que tem o suporte ao carregamento rápido. E é muito importante que seja cabo e carregador de procedência, homologado pela Anatel de preferência. Porque não dá para pegar qualquer produto porcaria, senão você vai danificar todos os seus dispositivos. E é por isso que eu quero te recomendar esse kit incrível aqui da G-Shield, que é o carregador Turbo Power mais o cabo Turbo Militar. O carregador Turbo Power tem 18 watts de potência com a tecnologia QC 3.0, o que dá esse suporte a carga rápida para ele. Além disso, ele tem as proteções contra variação de voltagem e superaquecimento. Já o cabo Turbo Militar, eu nem preciso falar muito dele. Um cabo revestido em couro sintético e com 1,5m de comprimento. Bom pessoal, era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo, mas antes de encerrar, eu quero que você me dê sua opinião. O carregamento sem fio é ou não é vantajoso? Me conta aqui nos comentários que eu vou ler e responder todos. Eu vou ficando por aqui e você não se esqueça de curtir e se inscrever nesse canal. Te vejo no próximo vídeo.